É um manifesto que é um grito, é um grito que levanta várias questões, questões que hoje em dia não estão a ser faladas, não estão a ser, ou quando são faladas, não estão sequer a ser ouvidas. A luz é um elemento importante dentro do trabalho e acho que desde a atividade que o homem procura a luz como fonte de inspiração e como forma de meditação também. Mas o objetivo é tentar capturar a atenção que a luz traz, por natureza dele, sobre a mensagem que está por trás. Eu adorava que cada um pudesse ter um próprio tipo de viagem dentro da exposição. Não há uma resposta geral, há umas questões e cada um encontra a própria resposta.